Aqui, indica pra gente três livros. Tá. Eu gosto muito do Poder do Agora. Isso. Pra mim foi uma uma grande acalmada ali no, sabe? Porque eu sou muito ansiosa, né? Então eu acho que me trouxe ali pra um eixo. Certo. E eu acho que pro trader que é ansioso, acho que todo mundo tem esse lado meio ansioso porque a gente vai atrás do dinheiro rápido, né? A gente chega no mercado assim. Tem um que é super curtinho, assim eu não vou falar de livro de análise técnica, até porque assim até porque ninguém vai ler. Ninguém lê e eu acho que todo mundo vai falar Flávio Lemos, análise técnica que pra mim é um dos melhores, claríssimo conteúdo claríssimo, inclusive. Eu falo, da última vez, até comentei lá na live que é um manual pra mim só que eu nunca peguei ele pra ler ele inteiro mas assim, aquela coisa de folhear, abrir assim, e eu falo, ah, isso daqui não sei, vou abrir o gráfico e ficar consultando é como manual pra mim mas pra mim é muito bom eu gosto de um que chama O Estranho Segredo também, que é ele é curtíssimo eu não vou lembrar o nome do autor, é um americano o que que fala disso? o que que você vive aí? Na verdade ele mostra como o planejamento ele te dá um norte pra você conquistar o que você quer então ele mostra ali por exemplo, tem uma pesquisa que eles fizeram na universidade com 100 alunos ali e perguntaram com quantos anos eles queriam aposentar como eles iam aposentar e tal e aí depois de 50 anos eles fizeram, eles encontraram essas pessoas e aí essas pessoas de 5 dessas 50 só 5 conseguiram se aposentar não, da 100 eu falei 100, né? 100, aham então é só 5% então das 100 pessoas só 5 conseguiram se aposentar aliás, pararem de trabalhar os 65 anos e só que assim duas delas bem sucedidas e as outras 3 minimamente conseguem se manter não é nem que tipo conseguiu alcançar o sucesso então só 2% dessas pessoas conseguiram e o resto ficaram dependentes de família enfim não deram certo então assim todo mundo começou ali com a mesma expectativa todo mundo queria se aposentar na mesma idade com objetivos planos, não sei o que e o que aconteceu no meio desse percurso? porque que só esses 5% conseguiram alcançar mas só esses dois que tiveram sucesso e aí ele fala muito dessa questão do planejamento da importância não é sensacional é bem e ele é curtíssimo assim ele é curtíssimo só que assim é na lata é aquela objetivo aquele soco no estômago que você precisa ouvir você fala cara é isso e eu tô fazendo o que sabe e aí é onde eu pego pra ler ele novamente e eu fico assim pra eu não sair do meu foco porque as pessoas se perderam era no meio da jornada não é o começo porque no começo do objetivo todo mundo quer a mesma coisa sim só que aí no meio do caminho esquece pra onde tá indo vai se perdendo e aí quando você vai ver chegou lá na hora de aposentar e aí não cheguei então eu é um livro de cabeceira pra mim que a hora que que eu preciso de alguma coisa tem até uns exercícios no final do livro ali também pra você fazer diariamente recomendo é um livro gostosinho assim que me puxou ali pra uma realidade eu falei top foi sensacional Ritchie e aí